Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, bora acelerar a popinha aqui no Paraná Olha só que nós estamos aqui no canto da rua mesmo e vamos fazer um negócio doido hoje, o que eu vou fazer hoje? Eu vou acelerar a popinha na estrada, na rodovia e vou comentar com vocês, será que compensa viajar com uma motinha dessa aqui? Vamos ver hoje velho, vou mostrar na prática e bora filho Olha só, nós já vamos entrar aqui na rodovia, só pegar a esquerdinha aqui Olha o tuneuzinho, aqui em Londrina tem muito disso, aqui no Paraná tem muito disso, os tuneuzinhos e tal É legal com a quatro cilindros, ou sem filtro na popinha também é legal, é bacana Galera do céu, eu comecei a gravar aqui e estava no modo amplo, o ângulo da câmera Tinha que ser o super amplo, o super view E não ia filmar legal para vocês velho Agora sim, eu organizei aqui Nossa, eu devia ter reparado isso antes de eu passar embaixo daquele túnel ali Vai que nada Bora, agora vai dar certo Vamos saindo aqui na rodovia Nossa, sem visibilidade nenhum, mano ali Ó, tentando engatar a quinta marcha Bora Então galera, vocês estão vendo aqui na rodovia, ela desenvolve bem Olha uma motinha que anda muito bem aqui na rodovia Ah, passei 110 cilindrada, né mano, ela está quase 100 por hora Beleza, muita gente vai comentar, o motor dela vem cacheando, o motor dela fica roncando Isso aí é normal, tá galera, é normal Afinal você está esperando aí muito, muito mais do que uma pop 110 consegue, por exemplo Mas ela anda muito bem, velho, eu não tenho o que reclamar Bom, eu viajei com ela 700 km, então eu saí de Chapecó, Santa Catarina com ela Vim aqui para Londrina, no Paraná Vim rodando com ela Vim rodando bonitinho com ela A motinha não me deixou na mão, velho A motinha muito boa de andar Ela é macia, sabe Eu fiz essa mesma viagem com a Yamaha GJ6 E eu senti mais desconforto com a XJ, velho Claro, vim mais rápido Mas assim, em questão de posição de pilotagem e maciez A XJ me deixou um pouco mais desconfortável Ó, passei até a bizinha Agora na subida a bizinha alcança, ela foi 125, mano Nossa, que dia lindo, olha só que dia bonito, velho Muito show esse dia Deus abençoando aí Para trazer novos conteúdos Para trazer novas coisas aí para vocês Super feliz E é isso, vamos fazer acontecer Então você me pede se vale a pena a Pop 110 para a viagem Vale a pena sim, galera Eu vi um comentário Esses dias atrás Eu até acho um comentário assim, tanto quanto maldoso O cara falou Ah, você vai com a Mega 10 para a rodovia É um caminhão, por exemplo Vai te jogar fora Cara, se você está vendo que tem algo mais rápido que você Ou com outro veículo mais rápido Você não vai ficar moscando ali na pista da esquerda Ou não vai ficar moscando no meio da via Vai para o cantinho, dá um espaço Deixa o cara passar Fica aí travando o trânsito também, né Mas é aquela história Na rodovia ela vai andar nessa média aí 80 até 100 por hora 100 por hora em lugares assim, né Mais de reta, um pouquinho de descida E aí tem uma subida, alguma coisa Aí na base dos 80, né 80 por hora E galera, essa motinha aqui na rodovia Ela se comporta de uma forma bem boa, sabe Ela é macia para rodar, né O banco dela é macio A suspensão dela é macia Então isso ajuda muito, né No conforto da sua pilotagem, né E tem motos aí que tem muita cilindrada e pouco conforto Aqui você roda tranquilo Ó, passar o porolão A gente está querendo acelerar E ela vai de boa, cara Faz ultrapassagem Faz tudo normal, cara Não tem segredo Olha aí, anda junto com os carros, mano Olha aí, anda junto com os carros, mano Ele é de Santa Catarina também Ele é de perto da região onde eu morava Que era Chapecó, Santa Catarina Que era de Pinhãozinho Ele pegou uma Pop 100 Nem era 110 E com essa Pop 100 Ele viajou até o Chile Viajou para diversos lugares Diversos países E ele conta muito isso na internet No seu canal do YouTube Ele falou que foi uma das melhores experiências Que ele já fez Ele só precisou ter coragem, velho Só precisou ter coragem E é isso Às vezes o que falta Para nós É coragem É força de vontade Você tem que ter força de vontade também Esse é o negócio Essa é a parada Então às vezes você Arruma desculpa falando Que você não quer porque a cilindrada é baixa Ou até mesmo você meio que despreza o negócio Mas às vezes é por falta de vontade, velho Você se sabe para vocês Eu nunca tinha andado com a Pop Nunca na vida, velho E a partir do momento que eu comprei Essa motinha aqui Eu Me senti realizado, sabe Sabe aquele negócio que estava faltando para você Estava faltando na garagem Estava faltando, né Na sua vida Então é isso aqui, velho Economia, né Nossa, é muito boa essa moto, cara Me ajuda pra caramba Galera, já saí ali da rodovia Consegui mostrar para vocês Como se comporta a Pop, né Na rodovia Como Como funciona, né Você pilotar uma Pop na rodovia E confesso para vocês Vale a pena Se você quer comprar aí Para uso urbano E usar assim Às vezes na rodovia Ou fazer alguma viagem Alguma coisa Compra porque vale a pena, tá Vale muito a pena A motinha é econômica É macia É fácil de pilotar ela Perdendo você não vai sair Você não vai perder, velho Não vai perder porque O negócio é legal demais, velho É muito bom E é aquele negócio Que nem eu estava comentando Eu acho que até cortou a gravação Mas Igual eu comentei com vocês Ih, eu acho que é pra cá Agora eu não lembro onde que é Meu Deus, eu tô perdido em Londrina Equipa bem a Pop, né Eu comentei no vídeo Mas acho que cortou Equipa bem ela Coloca os ferrinhos laterais Coloca Um Um bagajito Coloca uns negocinhos Equipa pra viajar, velho Dá uma equipadinha nela Né As pecinhas dela é baratas As coisinhas baratas Pra estar instalando nela Então é um negócio que Que compensa, sabe Vale muito a pena É tudo muito barato Né Pra essa motinha E Você consegue aí Tá viajando de forma barata Também, né Consegue tá Conhecendo os lugares Explorando os lugares Aí E gastando pouco, né Porque a maioria aí Pensa em ter moto grande, né Ah, eu tenho moto grande Pra viajar Não sei o que lá Mas é aquela história Ninguém te fala Os gastos que você vai ter Com a moto grande Todo mundo quer ter moto grande Mas ninguém sabe Quais são os gastos Eu tenho uma 600 cilindrada Lá na garagem de casa Lá em casa Cada rolê que eu saio com ela É 100, 200 100, 200 200 Então Rolê perto Fã de rolê perto, velho Não que eu tô reclamando A moto é excelente A moto é incrível E sem dar problema Você vai gastar isso Todo rolê, sabe Então, galera É É uma grande dica pra vocês Você que não tem muita grana Né Que tá querendo uma economia Uma motinha pro dia a dia Mas também não quer dispensar Uma viagem Compensa, tá Compensa muito Vai em frente Realiza seu sonho E é isso aí Se inscreve no canal Ajuda a chegar nos 27 mil inscritos Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Deixa muito like E é isso aí Fui E é isso aí E é isso aí E é isso aí E aí